Oi, eu sou Andressa e este é o seu Minuto Mormon com mormonsud.net A ajuda humanitária da igreja doou vários itens para as mais de 500 pessoas que ficaram desabrigadas depois do rompimento da barragem em Mariana, em Minas Gerais. A doação inclui o produto de higiene pessoal, roupas íntimas, de adultos e crianças e latas de complemento alimentar. O manual de instruções Zoom, que é o principal recurso da liderança da igreja em todo o mundo, foi atualizado com os pontos específicos sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. A política da igreja em relação aos filhos que vivem com esses casais também foi alterada. Em uma entrevista com o diretor-geral de Assuntos Públicos da igreja, Hélder Christofferson explicou o contexto da mudança. E o líder da igreja em registro, São Paulo, apostou em uma ideia bem criativa para apoiar a obra missionária. Ele construiu um livro de mormon gigante, que ajudou a chamar a atenção das pessoas durante uma exposição da igreja no centro da cidade. E esse foi o Minuto Mormon dessa semana. Para saber mais sobre os assuntos dessa edição, visite o nosso site mormonsud.net. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo e curtir a nossa página no Facebook. Muito obrigada e até a semana que vem! E até a semana que vem!